A gente só diminuiu o que a gente jogava, de todo dia passou pra uma vez na semana, e quando começava a partida a gente já queria que terminasse. Eu vou pegar a lupa aqui, tem uma caixa de blindagem aqui dentro, eu to com uma aqui já, também, eu vou até dropar a lupa. Tem caixa de munição aqui. Se der segura essa caixa de munição até eu pegar a lupa. Ele já soltou. Tá, então eu vou dar preferencia pra caixa. Eu vou lançar um Vant aqui daqui. Tem caixa aqui dentro. Solta, solta o Vant, solta o Vant. O cara tava testando a arma. O cara tava testando a arma. O cara tava testando a arma. Ah fez o cara soltar o Vant de graça. Vou pegar essa veia essa veia essa, e veio pra mim o arrombado, e eu vou chutar. Aqui, eu checaram alguém em segundo a lupa para compensar. Olha a caçada do kawaii Kawaii não, poderoso O jogo mal começou, o cara já falou assim O melhor Teria que ter 27, 28 Aham E aí, o cara é 27 Seguinte, se alguém quiser atravessar a cidade Tem um coletão aqui Ah, não é, não terminei a lupa ainda Não terminei Peguei um vant aqui, vou soltar Tem cara aqui? Tem cara aqui Tem cara aqui Toma camper Amigo do Gustavo Ainda tava deitada esperando eu vir Seguinte 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 Como eu sei que vocês vão morrer Eu vou comprar outra caixa de armamento Ah, para Ué, não vou não, tem mais loja aqui Não vou, fico devendo Ah, o gato vai me pegar O gato me pegou Outra caixa de evolução É 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 Só uso o pips agora. Tô pedindo uma caixa aqui do meu lado. Alvante. Reconhecimento a caminho na minha posição. Vamos enviando o voo. Ah, tem cara aqui. Mano, o cara tá de prisão, velho. Olha a prisão, olha a prisão. Tem cara que... que coisa, mano. Bora, vai. Aquele só uso o pips. O cara pegou a caixa e me deixou cair, velho. Vamos usar assim uma parte do dinheiro. Olha o cara ali, olha o cara ali. Ali em cima tem cara. Ah, mano. Tô muito pilhado pra pular lá e quebrar ele. Mano, confio ainda mais habilidades. Não, não. Não, não tem um dia atrás. Alô? Tem cara indo com o cavalo ainda. Eu roubei. Eu roubei. Quebrei e o cara ligou. Eu roubei. Tinha quebrado o cavalo. Cara, não dê aqui comigo. Ainda peguei. Olha, 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 olha. Apareceu ali. Joga, velho. Como eu fiz dinheiro, pô. Dá pra comprar uma caixa aqui, ó. Pra tu, velho. Tá ligado? Ah, é o filho? Eu roubei. Tua. Ataque aéreo. Eu te preciso olhar. Atenção. Galizei. Vou ficar caindo nos caras aqui até eu conseguindo. Ô, eu vou... Eu vou me matar aqueles caras. Eu vou me matar aqueles caras. Caramba. Que boi. Daqui o dinheiro. Qual que ele tem? Eu não tô aqui dinheiro. Não tô aqui dinheiro. Tu tem dinheiro, cara? Dá o dinheiro, pô. Dá o dinheiro, pô. Tu tem... Tu tem dinheiro, hein, pô. É, eu vou cair lá nos caras. Dá o dinheiro, pô. O cara tem dinheiro que tem o meu, mano. A boca é, ui. O cara é, ui. O cara é, ui. Tô com o ar. O cara é que é tu, velho. Peguei armerada de novo, mano. É a caridade, pô. É a caridade. É a caridade ter um amigo do Juliano, pô. É pro seu amigo do Juliano, pô. Tá o dinheiro aí. Uhum. Tipo, o cara é um carro. Os cara é fi da grande... Eu caí aqui nos caras. Aham. Eles tão ali na loja, já. Mano, tá aqui. Tem um quadro. Deu par de mim, mano. Tô louco pra pular. Ainda peguei a porcaria da classe de emergência. Ah, você tem um lado, outro lado ainda. Eu tenho caça aqui. Não, usa agora, meus readores. Toma aqui, ó. Só que eu não tô dando. Ah, valeu. É o cara. Me deu o dinheiro. Oh, cara. Vai querer tocar sempre, viu? Se compraram... Só que a gente tem os caras pra pegar a caixa. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Qual porquê? O resto. Quando ele nasce no área ele fica protegido pra não tomar fãs. Pra não ficar tirando os caras nesses. Ah, nada a ver se daí ele tem o cara da vida. Não mata ninguém ali, Capitão. Tem que matar aí, Capitão. Vai descer aí, vai descer aí. Não bota a cara, não bota a cara, não bota a cara, vai descer. Tô louco. Consegui pegar o selfie duas vezes ainda na liquidação. A investigação acabou. Os três se encontraram normal. Autorizando ataque aéreo no meu pai. Tá meu, tá meu, tá meu. 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 Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aí com você. E obrigado pela caixa. Ah, eu peguei. Eu peguei a arma errada de novo, meu. De novo. De novo. Não tinha uma vez qualquer uma classe de emergência. Alimentarei ele, que não me engano. Tá ligado? Um camion para quedas aqui, ó. Tem caixão chegando. Tá vindo aí. Peguei a classe de emergência pela terceira vez. Xime, oh, cadê você? Ele tá dirigindo Movimentação! Jogando granada! Lançando foguete! Na tua frente, na tua frente, na tua direita Os caras tão indo lá mano, os caras tão maluqueiro Tem sniper mirando aqui Tô contigo, tô contigo Tem um sniper mirando aqui Pô, dá-lhe agulhada aqui Agulhinha não, agulhinha eu aqui viado Aqui atrás, aqui viado Tá vendo? Calma, pô! Derrubei um aqui, derrubei um aqui, os caras tão invadindo Tão invadindo aí Ah, o Kair me executou ainda Ah, o Kair? Esse aqui, vou dançar tudo pra mim Calma pela máquina É, eu consegui cara Não reclamo Desce aqui, desce aqui Desce aqui, desce aqui Desce aqui, desce aqui, capitão Tem um cara aqui em cima Atrás deles Ai ai ai, vai dar Olha o cara caindo aqui meu Tá comigo também Algo da caçada identificado Algo da caçada identificado Algo da caçada identificado Ah, então foi tu que atirou Que me atiraram ali A gente tem munição A gente tem munição A gente tem munição Um pouco sonso Eu só tenho a gente Só tenho a gente fusil de assalto Eu quero de bazooka Eu quero de bazooka Eu gostaria de É, eu posso trocar a munição também Porque eu peguei a classe de emergência sem querer Eu não preciso mais Se tiver de bazooka eu aceito Ai papai Aqui eu tô com coisa Valei, tô demais Opa, tem cara aqui no pulsor Tá pegando o cara aqui Tá pegando o cara aqui, ó Tem cara aqui, ó Não sei se tá em cima ou embaixo Nada, o parol tá caçado É, é o cara que eu marquei no pulsor Tá em cima Eu roubei o aqui, ó Eu peguei a classe errada Tô tendo que jogar com a classe de emergência Tá vendo, tô pegando aqui embaixo, tá ligado Ó, um morreu no gasto Ó, outro, outro Agora só tem mais dez Vê se ganha essa Os caras da caçada podem pular aqui e por aqui Será que dá pra comprar coisa? Será que dá pra comprar coisa ali? Aguarda pra se alguém morrer Ah, dá pra comprar na real Claro que, claro que Ah, pela merda Não, na real dá pra reviver o capitão C Ah, eu não tenho máscara nem dinheiro Alguém revive o capitão ali Quem tiver máscara e dinheiro Ah, com zero é a boa Tem um cara de gol 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 Vai embora, vai embora Tô comprando uma máscara Claro que tem um cara de gol Tem um cara de gol Tu viu o cara trouxa também O cara foi ali só pra incomodar Nossa, se eu não tivesse comprado a máscara Eu tinha tomado do gás Nossa, se eu não tivesse comprado a máscara Nós contra um Nós contra um E o cara tá aqui na safe aqui já Maravilha Tem um cara aqui, porra Tem gás chegando Zona segura realocada Ataque aéreo de precisão alienígena Tá aqui na foto Contra do... Contra do poderoso do capitão Ataque a linha Com brilhamento É eu, porra Com brilhamento É eu, porra Com brilhamento É eu, mas não sei quem é A primeira vitória do capitão com o poderoso Muito bem Chamei o Gustavo Eita Eita Tá com brilhamento Tá com brilhamento Boa Faluirão Encerrando com chave de ouro Enquanto ele Pode ser Que honra Isso ganhou com o capitão Ganhei com o capitão Capitão que teve a honra de conhecer o poderoso Mas é claro Poucos tem essa honra Deveu o... Se tiver honra Que nem filho Tá bem aí, capitão? Acho que não Eu mantei lá Não 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 Minha droga, cara Deixa eu te eliminar Eu não Joga a metadeira da mão dele pra te ver Que? Fil Vá lá